A Tempestade E a potestade eu detino os ares E pra você abrir a porta da vitória Chega de viver assim, cercado em cadeias Se eu estou contigo, vencendo barreiras Não és derrotado se sua fé Chega de pensar que não tem solução Se a tua vida firme está em minhas mãos E pra lutar contigo eu já estou de pé Essa luta foi embora Tome posse da vitória Cante um rino de louvor Já venceste essa disputa Saiba que em meio a luta Eu te faço vencedor É só cantando, exaltando, adorando, é orando E louvando que você vence a batalha Eu estou contigo, eu sou teu amigo Eu sou teu Deus que nunca falha Sou quem desfaço o ar O despedaço a mança Tempestade e bonança Faço por você Entro na fornalha, derrubo muralha Quebro as cadeias pra te defender É só louvar É só louvar Só exaltar Que a vitória já chegou A vitória já chegou Você é escolhido Entre muitos é ungido Você é vencedor Chega de viver assim Encergado em cadeias Se eu estou contigo Vencendo barreiras Não és derrotado Use sua fé Chega de pensar Que não tem solução Se a tua vida, filho, está em minhas mãos E pra lutar contigo Eu já estou de pé Essa luta foi embora Tome posse da vitória Cante um minuto de louvor Já venceste essa disputa Saiba que em meio à luta Eu te faço vencedor É só cantando, exaltando, adorando, é orando E louvando que você vence a batalha Eu estou contigo Eu sou teu amigo Eu sou o teu Deus que nunca falha Sou quem desfaço o arco Despedaço a mansa Tempestade e bonança Faço por você Entro na fornalha Derrubo muralha Quebro as cadeias pra te defender É só louvar Que a vitória já chegou Você é escolhido, entre muitos é ungido Você é vencedor É só cantando, exaltando, adorando, é orando e louvando Que você vença a batalha Eu estou contigo, eu sou teu amigo Eu sou o teu Deus que nunca falha Sou quem desfaça o arco, despeda sua mansa Tempestade e bonança, faço por você Entro na fornalha, derrubo muralha Quebro as cadeias Pra te defender Jeová é poderoso, como ele outro não há Ele tem autoridade sobre o céu, terra e mar Quando ele quer agir, nada pode lhe deter Não conhece o que é derrota, não sabe o que é perder Ele esteve no passado, ajudando Israel Fez da água no deserto, imanar, cair do céu Quando o povo lhe clamava, Deus enviava a vitória Logo todo mundo via seu poder e sua glória É por isso que tem glória, tem glória neste lugar Se a igreja glorifica, ele começa a operar Se a igreja ficar calada, fogo aqui não vai descer Comece a glorificar que Deus vai derramar poder Sobe glória, desce glória Essa casa é de glória E no meio dessa glória Deus envia a vitória Sobe glória, desce glória Essa casa é de glória E no meio dessa glória Deus envia a vitória Ele abriu um certo dia, um caminho pelo mar Para socorrer três jovens, fez fornalha esfriar Já entrou em uma cova e fez leão jejuar Também já fez o machado sobre a água flutuar Já fez paralítico andar, cego de nascença ver Na hora que precisar, ele torna a refazer Tudo que fez no passado, se preciso faz agora Porque ele é o mesmo, cheio de poder e glória É por isso que tem glória, tem glória neste lugar Se a igreja glorifica, ele começa a operar Se a igreja ficar calada, fogo aqui não vai descer Comece a glorificar que Deus vai derramar poder Sobe glória e desce glória Essa casa é de glória E no meio dessa glória Deus envia a vitória Sobe glória e desce glória Deus envia a vitória Sobe glória e desce glória Essa casa é de glória E no meio dessa glória Deus envia a vitória Se ainda houver um dia Deus envia a esperança no seu coração Sobre essa esperança Jesus vai trazer solução Se ainda houver um pouquinho de fé e ação Sobre essa fé Jesus faz um milagre meu irmão Se for preciso abrir uma porta pra você passar Ele abre, se ele abrir, ninguém pode fechar Se acaso na sua estrada um gigante surgir Ele luta contigo e faz o gigante cair Sobre sua esperança Sobre sua esperança Ele vai trazer condança Naquilo que preciso for Se ele estiver contigo Sobre qualquer inimigo Ele te faz vencedor Tenha fé no Salvador Que sobre sua fé Ele manda hoje o fim de socorrer Bem armado, pronto pra te defender Você pra Ele tem valor Já é hora de você acreditar Levantar sua cabeça e caminhar Tendo fé no Salvador Eu quero ir, você não quer ver Eu quero ir, você não quer saber Eu quero ir, você não quer ir Sobre sua esperança, ele vai trazer bonança Naquilo que preciso for Se ele estiver contigo, sobre qualquer inimigo Ele te faz vencedor Tenha fé no Salvador Que sobre sua fé, ele manda um anjo vir te socorrer Bem armado, pronto pra te defender Você pra ele tem valor Você tem valor Já é hora de você acreditar Levantar sua cabeça e caminhar Tenha fé no Salvador Que sobre sua fé, ele manda um anjo vir te socorrer Bem armado, pronto pra te defender Você pra ele tem valor Você tem valor Já é hora de você acreditar Levantar sua cabeça e caminhar Tendo fé no Salvador 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 Amém Hoje é noite de festa, é noite de alegria Vamos glorificar até o raio do dia Onde o Espírito Santo começa a trabalhar O culto fica sem hora até de se acabar O mistério é grande, o mistério é do céu E o crente fiel no mistério vai entrar Vai, 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 vai descer o povo aqui Vai, 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 enfermidade vai fugir Vai, 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 vai descer glória e unção Jesus está passeando dentro da congregação Vem, 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 vem vitória sobre mim Vem, 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 vem vitória sobre ti Vem, 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 vem o anjo aí agora Só promete lhe soltar depois que der sua vitória Toda a igreja está cheia de um santo e de poder Quem tem comunhão com ele já começa a receber Há uma nuvem de glória sobre esse ambiente Uma chuva de vitória derramando sobre os crentes Essa festa é por causa da presença de Jesus Onde ele está presente tem poder, vitória e luz Vai, 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 vai descer o povo aqui Vai, 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 enfermidade vai fugir Vai, 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 vai descer glória e unção Jesus está passeando dentro da congregação Vem, 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 vem vitória sobre mim Vem, 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 vem vitória sobre ti Vem, 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 vem o anjo aí agora Só promete lhe soltar depois que der sua vitória Vai, 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 vai Vai descer o povo aqui Vai, 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 vai Enfermidade vai fugir Vai, 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 vai Vai descer glória e unção Jesus está passeando dentro da congregação Vem, 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 vem Vem, vem, vem vitória sobre mim Vem, 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 vem Vem, vem vitória sobre ti Vem, 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 vem Vem o anjo aí agora Só promete lhe soltar depois que der sua vitória É um, vem, 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 vem Vem, 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 vem Se a luta está difícil pra vencer Eu tenho um conselho pra você Não se desespere, confia em Deus Ele é a solução para os problemas seus Nele você pode confiar Se você tem promessas do Senhor Ele fará de ti um vencedor Use a sua fé, entra em ação Ele fará de ti um campeão Você só precisa acreditar É só usar a fé Que essa tempestade vai passar Não tem nada que vai te atrapalhar A sua vitória a receber É só usar a fé Que esse Deus que falo está aqui E nada poderá te impedir Ele te dá forças pra vencer Se você tem promessas do Senhor Ele fará de ti um vencedor Use a sua fé, entra em ação Ele fará de ti um campeão Você só precisa acreditar É só usar a fé, entra em ação Que essa tempestade vai passar Não tem nada que vai te atrapalhar A sua vitória a sua vitória a sua vitória A sua vitória a receber É só usar a fé Que essa tempestade vai passar Que essa tempestade vai passar Não tem nada que vai te atrapalhar A sua vitória a sua vitória a sua vitória É só usar a fé Que esse Deus que falo está aqui E nada poderá te impedir Ele te dá forças pra vencer 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 Existem momentos na vida da gente Que eu fico pensando, chorando e dizendo Não vou conseguir As lutas invadem o peito e a alma Os meus sonhos choram e o meu coração perdendo a calma Mas ouço uma voz falando comigo Dizendo meu filho eu estou contigo Vai até o fim Pois muito em breve eu irei te buscar Pra uma cidade celeste no céu Que é o seu novo lar Ai, não suporto mais tanta ansiedade Pois no meu peito essa dor invade Hoje eu quero mesmo é ir pra lá Ai, pode ter certeza Eu estou atento Pois eu aguardo a qualquer momento A voz de Deus a me chama E hoje eu canto De felicidade De felicidade Porque na verdade eu tenho vontade De ir pra Sião Não vejo a hora De sair desse mundo Em menos de um segundo Encontrar com Jesus O Senhor da Glória Eu quero ouvir A trombeta tocando E os anjos cantando Santo, santo, santo Num coro sem fim Pois sei que as lutas Não dá pra roubar Com a grande festa Que será no céu O meu novo lar Ai, não suporto mais tanta ansiedade Pois no meu peito essa dor invade Eu quero mesmo é ir pra lá Ai, pode ter certeza Eu estou atento Pois eu aguardo a qualquer momento A voz de Deus a me chama Que será no céu 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 Nada poderá me calar Nada vai me embargar Pra sempre vou te exaltar O inimigo até tentou Mas em nome do Senhor O seu plano fracassou Tentaram me calar Tentaram me abafar Fizeram de tudo pra me fazer calar Quiseram de qualquer jeito Arrancar de dentro do meu peito a minha fé Mas Cristo está comigo Meu abrigo, meu auxílio Quando vem o inimigo Ele abate ao chão Ele é Deus que nunca erra Seja no mar ou na terra Nunca pede uma guerra Ele é campeão Eu não posso me calar Se esse Deus comigo está Quando precisa é só chamar Que Ele vem me ajudar Jamais irá me deixar Tentaram me calar Tentaram me abafar Tentaram me abafar Fizeram de tudo pra me fazer calar Quiseram de qualquer jeito Arrancar de dentro do meu peito a minha fé Mas Cristo está comigo Meu abrigo, meu auxílio Quando vem o inimigo Ele abate ao chão Ele é Deus que nunca erra Seja no mar ou na terra Nunca pede uma guerra Ele é campeão Eu não posso me calar Se esse Deus comigo está Quando precisa é só chamar Que Ele vem me ajudar Jamais irá me deixar Pra sempre vou te exaltar Te adorar É signo de louvor Pra sempre vou te exaltar Te adorar Te adorar É signo de louvor É signo de louvor Eu não posso me ajudar 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 Não machuque a alma de um irmão Nunca deixe um outro magoado Se estamos todos numa mesma estrada É preciso andarmos lado a lado Se algum irmão cair em seu caminho Não matire pedras, não difame Errar é uma força que nos cega A falha está no coração do homem Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Ajude ele Que está querendo apenas ir pro céu Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Ajude ele Que está querendo apenas ir pro céu A falha está no coração do homem Não deixe no seu peito o amor morrer O amor que Jesus Cristo ensinou Que é preciso amarmos uns aos outros Do mesmo jeito que ele nos amou Se alguém necessitar dos teus carinhos Não vire as costas pro necessitado Pois esse alguém morrer entre os espinhos Do sangue desse você é culpado Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Ajude ele Que está querendo apenas ir pro céu Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Ajude ele Que está querendo apenas ir pro céu Quando eu aqui cheguei Sua presença santa eu pude sentir Falo isso com clareza Pode ter certeza ele está aqui A sua glória está presente Encheu todo o ambiente Mas que maravilha Isso é poder de Deus Mas que pentecoste Ou que harmonia É Deus no meio do povo Trazendo o renovo Derramando o sal Ouço no meio dos crentes Línguas diferentes Línguas diferentes Em cada coração Todos já estão atentos E nesse momento É só alegria Deixe o fogo pegar Deixe o fogo pegar Vamos glorificar Até o raiar do dia É glória de Jeová Glória, glória Aqui nesse lugar Glória, glória, glória Que contagia É Deus no meio do povo Trazendo alegria Quando Deus está na igreja Até a tristeza Salta de alegria O inimigo é humilhado Está derrotado Hoje é seu dia Onde essa glória chega Toda nuvem negra Tem que ir embora Porque o varão de branco Já chegou aqui Pra te dar vitória É Deus no meio do povo Trazendo renovo Derramando o sal Ouço no meio dos crentes Línguas diferentes Em cada coração Todos já estão atentos E nesse momento É só alegria Deixe o fogo pegar Vamos glorificar Até o raiar do dia É glória de Jeová Glória, glória Aqui nesse lugar Glória, glória, glória Que contagia É Deus no meio do povo Trazendo alegria Glória de Jeová Glória, glória Aqui nesse lugar Glória, glória, glória Que contagia É Deus no meio do povo Trazendo alegria É Deus no meio do povo Trazendo alegria Glória, glória, glória Que contagia Quem disse pra você, que você não vai conseguir? Quem disse pra você, que o Senhor te esqueceu? Não conhece o teu Deus Não conhece o teu Deus Ele vai agir E sobre sua fé, Ele entra em ação E prova pra você, que você é um campeão Ele te estende a mão Ele te estende a mão E Ele está de pé É só você clamar, é só você chamar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem vendaval Não tem inimigo, nem mesmo mal O seu Deus é grande, repreende todo o mal É só você clamar, é só você chamar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem vendaval Não tem inimigo, nem mesmo mal O seu Deus é grande, repreende todo o mal E sobre sua fé, Ele entra em ação Ele entra em ação E prova pra você, que você é um campeão Ele te estende a mão Ele te estende a mão E Ele está de pé É só você clamar, é só você chamar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem vendaval Não tem inimigo, nem mesmo mal Não tem inimigo, nem mesmo mal O seu Deus é grande, repreende todo o mal É só você clamar, é só você chamar É só você pedir que a bênção vai chegar Se Ele prometeu, você pode crer Se Ele prometeu, você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade, não tem vendaval Não tem inimigo, nem mesmo mal O seu Deus é grande, repreende todo o mal E o seu Deus é grande, repreende todo o mal Eu vi você chorar Eu vi você chorar Eu vi você dizer Pra muitos que eu te esqueci E não te ouço mais Eu te vi pensar Que eu deixei você sozinho Triste no caminho A perambular Você se esqueceu Que eu sou aquele uniciente Vejo sua mente Som do coração Conheço a dor que te invade E olha, eu não sou o covarde E pra provar que estou contigo Eu te astendo a mão Então pra que chorar? Alegra o seu coração Você pra mim é importante Nem por um instante me esqueci de ti Então pra que sofrer? Se estou contigo a toda hora E hoje é dia de vitória Eu sou o Senhor E vou te socorrer E vou te socorrer O que eu tenho aqui A te esperar Eu tenho uma cidade Todo em ouro Todo em ouro relucente Cristal transparente E pra você morar Eu apagarei Todo em ouro Todo em ouro Todo em ouro Eu te darei um novo nome, eu matarei a sede, a fome E você cantará louvores entre os querubins Então pra que chorar? Alegra o seu coração Você pra mim é importante, nem por um instante me esqueci de ti Então pra que sofrer? Se estou contigo a toda hora E hoje é dia de vitória, eu sou o Senhor e vou te socorrer E hoje é dia de vitória, eu sou o Senhor e vou te socorrer Eu sou o Senhor e vou te socorrer Nada pode separar nossa união Nem tão pouco arrancar do coração A essência desse amor que nos uniu Amor de Deus Cada vez o nosso amor aumenta mais É uma chama que não pode se apagar Não é como brisa que vem e se vai É muito mais Esse amor que vem de Deus Esse amor que vem de Deus é mais doce que o mel Nosso lar é um pedacinho lá do céu Nada vai separar eu de você Sempre vou te amar enquanto viver Você é o presente que ganhei É o meu sonho lindo que sonhei Nosso amor é mais forte que o vento Você sempre está no pensamento Ao seu lado eu quero sempre estar E jamais nada vai nos separar Esse amor não pode acabar Cada vez o nosso amor aumenta mais O amor aumenta mais É uma chama que não pode se apagar Não é como brisa que vem e se vai É muito mais Esse amor que vem de Deus É mais doce que o mel Nosso lar é um pedacinho lá do céu Nada vai separar eu de você Sempre vou te amar enquanto viver Você é o presente que ganhei É o meu sonho lindo que sonhei Nosso amor é mais forte que o vento Você sempre está no pensamento Ao seu lado eu quero sempre estar E jamais nada vai nos separar Esse amor não pode acabar Oh não Não pode acabar Esse amor Não pode acabar Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Ele é o meu sonho lindo que você está no pensamento Eu quero ser Obrigado.